Minha avó já me dizia, meu filho cê vai ver coisa Eu falava e sorria, essa velha tá doida Hoje eu vejo que a velha tinha razão, eu vi o padre levar o empurrão A mulher releita mais linda do Brasil, no lugar do xibiu Ela tem é um pulhão